Olá, um bom mês do dia. Eu me chamo César, sou estudante de medicina da UNB e junto com a minha orientadora, a doutora Sueli Salles, realizamos esse trabalho, Fatores Associados à Depressão, Ansiedade e Estresse entre os estudantes de medicina. Então, primeiro contextualizando um pouco do tema, 12% da população mundial tem sintomas de estresse, de depressão e de ansiedade. E no Brasil, essa prevalência sobe até 15%. Sabemos também que os universitários são os mais suscetíveis a apresentar esses sintomas e na medicina, em específico, até 28% dos estudantes podem apresentar depressão e 37% ansiedade. E até 9% desses estudantes apresentam ideação suicida, sendo a segunda principal causa de morte entre os estudantes de medicina. E o que pode explicar essa prevalência tão expressiva? Então, existem fatores que são atrelados ao curso de medicina, como a vasta carga horária, a exposição ao sofrimento humano, a autocobrança desses estudantes, que muitas vezes vem como herança do período pré-vestibular, e o ambiente, que muitas vezes pode ser visto como tóxico. E existem também aqueles fatores individuais. Então, os fatores sociodemográficos, como gênero e raça, podem estar associados. E a rotina desse estudante e os hábitos desses estudantes. Então, a alimentação, a qualidade do sono, atividade física e drogadição podem estar associados a essa frequência. E aí, o nosso objetivo com esse trabalho foi justamente investigar a associação entre essas variáveis, que eu acabei de comentar, com a presença dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse entre os estudantes de medicina da UNB. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal. Realizamos o recrutamento de e-mail pessoal e e-mail institucional durante os meses de outubro a dezembro de 2021. E o convite foi realizado por intermédio do Centro Acadêmico da Medicina. A amostra foi incluída desde que os alunos estivessem regularmente matriculados na graduação da medicina da UNB. E a gente criou esse formulário a partir da plataforma online Google Forms, com três sessões e um termo de comparecimento livre esclarecido. As sessões eram as variáveis sociodemográficas, variáveis de interesse, perguntando sobre a rotina diária e os hábitos desses estudantes e a auto-percepção deles diante do curso. E essa ferramenta, que é o DAS21, que avalia justamente a prevalência, a presença e a gravidade desses sintomas. E a gente utilizou o Microsoft Excel para avaliar os dados. Então, a gente conseguiu que 25,18% dos alunos matriculados no curso respondessem à pesquisa. A maioria dos estudantes eram mulheres. E a idade média foi de 23 anos, com a maioria deles sendo heterossexuais, brancos e com nível socioeconômico alto ou médio alto. Ao avaliar a frequência desses sintomas, a gente percebeu que 61% deles apresentavam algum nível de depressão, sendo 24% extremamente grave. 51% dos alunos apresentaram algum nível de ansiedade, sendo 25% extremamente grave. E 63% dos alunos apresentaram algum nível de estresse, sendo 20% extremamente grave. Ao avaliar as variáveis sociodemográficas associadas a esses sintomas, a gente percebeu que os alunos com menores condições socioeconômicas, alunos que realizavam trabalhos não voltados para o curso e alunos com uma graduação prévia, apresentaram maiores frequências de sintomas graves ou extremamente graves. E a gente não identificou diferenças importantes ao comparar gênero, sexualidade e a raça dos estudantes. Ao avaliar a rotina e os hábitos dos estudantes, a gente percebeu que aqueles que tinham hábitos alimentares irregulares, aqueles que eram sedentários ou que tinham um uso excessivo de redes sociais, também apresentaram maiores frequências de sintomas graves ou extremamente graves. Essa tabela mostra justamente isso, mostra que alunos que não praticam atividade física ou que tinham uma exposição maior do que duas horas por dia a redes sociais e que tinham padrões alimentares irregulares, acabavam apresentando frequências maiores para sintomas graves ou extremamente graves do que os demais estudantes. E com relação ao acolhimento sentido por esses estudantes e a auto-percepção de suas habilidades, a gente percebeu que aqueles que sentiam uma carência de acolhimento por professores, por colegas, até mesmo família, e aqueles também que já consideraram trancar ou abandonar o curso, tinham também uma prevalência maior desses sintomas de maior gravidade. Essa tabela mostra justamente a maior frequência para esses estudantes. E a gente encontrou uma frequência bem expressiva desses sintomas, inclusive bem superior àquela mostrada pela literatura. A gente também conseguiu fazer uma correlação com possíveis fatores de risco, que são compatíveis com a literatura, mas apesar da gente ter tido um N relevante, a gente não consegue criar relações de causalidade por conta do desenho do estudo, que trata-se de um estudo observacional e não experimental ou quadro-experimental. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu gostaria de agradecer muito pela atenção de todos.